Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e Jana perdida no espaço né mas firme e forte hein tá guerreira aqui aqui ela tá com pouco oxigênio né é eu tava pensando aqui em algumas maneiras de manter ela ok aqui né nós temos cogumelo nesse nesse esse planeta que eu já coloquei para construir uma escada aqui né que eu quero aí naquela parte ali de cima só que a gente precisa garantir o oxigênio dela porque por mais que tenha oxigênio ainda aqui disponível ele não vai durar para sempre né a Jana tá consumindo aí 60 kg por ciclo né a máscara dela de gás já foi para o saco ela já tem a caminha dela ela já tem ali o refeitóriozinho distribuir para ela ainda já tem a mesinha de jantar dela tudo mais mas a gente precisa tomar cuidado né então o que eu vou fazer eu vou fazer uma célula eletrolítica né a gente tem a tecnologia suficiente para fazer isso então opa não tenho pera aí que eu tô atravessando aqui eu não deveria ter é tão rápido essa pesquisa eu não tenho ainda ah eu não tenho mesmo tá aqui ó já vou fazer a célula eletrolítica já porque outra quantidade de água que eu tenho aqui então não é o problema não vai ser água eu só preciso escavar o material que eu preciso que eu já coloquei ela para escavar aqui embaixo e aqui em cima tá então já já eu vou ter minério de alumínio aí as baterias estão ok enquanto ela vai ficar fazendo isso aqui tem uma característica interessante dos foguetes que eu não comentei no episódio passado é claro que tava finalizando já né mas se você voltar no seu foguete vai perceber que ele tá vermelho o que que isso significa significa que o piloto automático tá ligado tá ele está no modo de piloto automático você não perde o seu foguete tá enquanto você tiver combustível nele você ainda pode resolver esse problema você clica na estação você muda o local para onde você vai e aí você volta para para cá tá ele já mudou a posição dele e ele já tá voltando tá vendo tá no piloto automático porque não adianta ele ficar parado lá em cima não adianta você tá perdendo você pode mandar ele de volta porque eu mandando ele de volta eu posso trazer ele de novo com recursos aí eu posso trazer de novo com recursos para jana que recursos eu traria provavelmente vidro metal refinado para fazer a plataforma de pouso eu não acredito que seja tão necessário assim porque a jana lá sozinha jeito que ela tá lá agora depois que ela der uma estabilizada melhor aqui ela pode tranquilamente é construir a impressora né a jana pode construir impressora aqui em qualquer lugar e eu posso trazer duplicantes para cá eu posso começar por exemplo aqui embaixo aqui ó e eu posso começar a trazer duplicantes para cá direto e eu não tô precisando de energia agora porque eu tô carregando a bateria e quando a bateria chegar em 10% aí beleza então meu foguete já tá voltando vamos dar uma olhada aqui onde ele tá tá quase na metade a jana tá trabalhando lá em res pessoal já tá construindo aqui o refeitório que eu mandei para ele construir né para melhorar a moral deles aqui porque a Ana Paula tá tá brava ela não tá curtindo muito isso aqui deixa eu acelerar o jogo aqui aí a pesquisa tá rolando né é muito rápido essa pesquisa mas eu tenho que tomar cuidado com a jana lá tá então tem que tomar muito cuidado com ela que ela é que tá mais vulnerável atualmente tem uma pesquisa e caixas de comida aqui embaixo né e mesas de refeitório e um vasinho e pode ser suspensos aqui ó aqui basicão vamos pelo básico né a gente tem a gente tá querendo ver as coisas a gente não quer tá ligando muito para a estelar ó tá voltando vamos em tiberitone que é onde a jana tá beleza já começou a liberar material de novo então vamos construir aqui vamos construir uma bomba aqui ela ainda tem bastante comida ela tem comida para cinco ciclos então ela tá tranquila fora as colheitas aqui que eu não ativei né pode ativar aí a colheita em prioridade 9 já né esse material disponível para você vou descer aqui que eu vou fazer aqui provavelmente eu vou pôr uma caixa de comida aqui assim ou não 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 precisa né mas comida que eu tenho não estraga ela dá sempre prioridade para construção e vem aqui tá eu tô precisando pelo simples tá eu poderia pressurizar uma célula poderia para que eu vou fazer isso mas a gente tá só vendo o tende disponível por enquanto né tá no alfa vamos fazer um pouco mais rápido as coisas né e aí agora eu trago para cá e eu vejo o pessoal fala lá Marcelo por que que você não faz a célula já para garantir o oxigênio não sei o que mano porque isso eu sempre faço peraí que ela não alcança ali né mais um bloquinho ó tá vendo a pressão de oxigênio tá acumulando muito de oxicarbono já aqui embaixo aqui ó eu não quero isso aí ela vai garantir o próprio oxigênio dela acho que eu vou não vou desconstruir isso aqui é e eu quero que esse hidrogênio é para cá então talvez seja uma boa ideia eu colocar um bloco um bloco aqui ó e eu mudar esse acesso e esse hidrogênio vai começar acumular para cá eu quero que ele acumule para cá esse hidrogênio não quero esperar que ele entre e para fazer isso eu teria que o negócio difícil ele vir para cá é mais fácil ele entrar para cá mesmo que eu tô fazendo aqui é mais fácil entrar para cá mesmo e aí como a Jana vai forte e é só não tava ter dormido aí né Jana vou dar essa prioridade aqui para já começar a produzir esse oxigênio como é que tá a temperatura aqui eu não olhei a ótima vai aguentar muito tempo aí até começar a aquecer e aí eu vou ter energia ela mesmo vai girar ali a rodinha vai produzir o oxigênio e já vai estar pressurizado ela tem três mil e poucas calorias a plantar aqui eu não tenho nada mas provavelmente eu tenho sementes de cogumelo aqui para baixo aqui ou mais coisas para comer e mais coisa para para comer para cá e aqui tem oxigênio poluído mas é sem tem germes e aí Jana é seu nome 3.000 calorias e ela pode fabricar a própria barra de lama também se for o caso e aí começou a produzir o oxigênio e hidrogênio ouvido o problema de eu abrir essa parte aqui cima para começar a acumular esse hidrogênio depois eu posso até chegar a usar ele tá o foguete já deve estar lá então enquanto a Jana vai trabalhando ali apesar que eu preciso me preocupar com a parte da comida dela aqui né eu posso mandar comida para Jana posso vale a pena não ela pode plantar a própria comida aqui ela pode plantar se eu só plantar aqui aqui quatro vou entrar aqui por baixo aqui é uma plantação aqui o dobro do que ela precisa e abre aqui dois quatro seis sete oito é o dobro do que ela precisa para se manter viva e ó deu certo hidrogênio tá vindo para cá e aí um rango fruto ali no chão e ela pegou o rango fruto e deletou foi impressão eu acho né quero ser vítima aqui de teoria da conspiração porque a Jana já deu uma teleportada né para quem não lembra no episódio passado ela já deu a Jana tá muito cheia dos glitch aí tava aqui vou e é bom acontecer isso aqui ó porque aí ela fica na sua cama tá aqui ela é narcoléptica ó aí é mancada em porque tinha 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 banheiro aí Jana e não tinha motivo para você não ir no banheiro e vamos dar uma olhada no nosso foguete enquanto a Jana limpa ali se diverte aí ó o foguete tá pronto para pousar limba tá é você perde animação eu achei errado isso eu acho que deveria mostrar o o que que tá acontecendo então como eu pousei aqui ó lá perdi a animação inteira por quê porque volta para dentro da cápsula não faz sentido partido provavelmente eles vão ter que alterar isso e aí foguete voltou e vai trazer mais 300 kg mais 300 kg só que o que que eu não preciso mais aqui agora eu não preciso mais do trailblazer porque a a Jana já tá lá né então vou desmontar isso aqui e remover esse módulo e vou colocar o módulo de carga e colocar o módulo de carga eu tenho que inverter esses dois aqui porque eu acho que o módulo de carga não tem plataforma o módulo de carga não tem plataforma vamos ver aqui e clicar de olho na janela lá em beritone e era para ela ter tá rodando essa rodinha aqui né ela não tem prioridade mais alta em tem a prioridade 9 aqui a rodinha porque ela tá 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 rodando ali estranha né caldando opa ah tá por causa do foguete aí beleza colocar o módulo aqui e e cargo orbital fazer entregas para a Jana né uma mecânica que eu também gostei bastante aí nova aí do jogo destruir é ele tem plataforma tá vendo aqui ó dá pra ver que ele tem a plataforminha ali ó então eles vão conseguir entregar ó do jeito que tá aqui agora eles não conseguem fazer entrega de oxilito aqui tá não conseguem as baterias agora carregada forever né nunca mais as baterias descarrega e esses aqui embaixo e eles já estão comendo a gruby fruit tá morrendo de fome porque parei de pôr enxofre aqui né não quem tá comendo enxofre é o de cima esses aqui debaixo ou eu eu não tô pôr enxofre pra eles mas eu não era enxofre aqui esses aqui debaixo aqui é ah eles já estão comendo o o a aqui pra a gruby fruit pô e a spindly gruby fruit né que é todas já estão sem o galinho já já comeram o galho né que ela nasce com um tipo ela nasce tipo atrofiada né e aí eles vão e comem o galhozinho eu não tô entendendo porque que eles não estão comendo eles estão morrendo de fome meu filho e aí e aí e aí e aí e aí e 22 por cento de chance de colocar o ovo da lagarta inclusive já tem um aqui mas esses aqui em cima aqui é o que é que eu tô mantendo o meu estoque de açúcar ele tem bastante viu tem bastante e todo mundo de máscara a segunda plataforma o outro asteroide eu já tô providenciando aqui a parte a parte acho que já tá até o é já tá vendo ó já tá até aqui já então eu já posso começar a mexer com a parte lá do o tiga é tarotiga tirando a parte do geradora petróleo tá vendo já tá disponível aqui ó o barp como lá em merescent como é que tá jana lá cuidado jana jana tá um gás aqui ó tá perigoso pra você pega não para de escavar ali em cima mano ela tá presa ela tá presa mano ela tá presa simplesmente isso por isso que ela não sai dali por isso que ela não tá vindo rodar a rodinha ela não consegue pular aqui ó vacila né vou colocar uma escadinha aqui que ela se vira agora tô estranhando que ela tá dormindo fora né aí pronto jana tá resolvido seu problema vai escavando aí é é eu vou dar o eu vou vou fazer o seguinte é que eu tô descendo pra cá eu vou colocar um bloquinho de horta aqui na verdade não é o bloco de horta é o bloco de horta hidropônica porque eu vou aproveitar essa água aqui eu acho que nem precisava da célula eletrolítica viu e eu vou colocar aqui a a oxymambaia deixa eu ver quantas eu tenho aqui tem uma tem uma tá meio bugada aqui mas eu tenho uma hidro cacto saturn isso aqui é muito interessante essa planta aqui eu não vejo a hora de encontrar essa plantinha aqui nossa vai ser muito da hora a jana tá se virando não estranha a velocidade reduzida não tá pessoal é que eu tô eu tô realmente é me adequando ainda tá esse negócio de ficar mudando entre planetas não é tão simples quanto parece não né que o pessoal tá falando ah o jogo ficou muito fácil agora não não é assim não tá que funciona o negócio do buraco é mais embaixo isso aqui é a saída né output tá ok o petróleo não o o álcool vai sair por ali tá a minha intenção é trazer pra cá o mais perto do foguete possível então eu vou criar alguma coisa aqui ó vou criar alguma coisa aqui vou dar uma isolada mas é que se eu isolar muito dá problema né é melhor não isolar muito não vou transferir essa temperatura mesmo vamos fazer aqui com dois eles conseguem passar por ali aqui eu acho que assim é o suficiente ó porque aí eu vou colocar o gerador a petróleo aqui ou lá na ponta aqui ele vai gerar água né a água vai começar a acumular ali embaixo então vou fazer ele nessa altura aqui ó tá ele gera uma quantidade absurda de água tá se eu não me engano são 500 400 ou 500 gramas por segundo uma coisa assim porque ele consome 2 kg por segundo tá então ele gera muita água poluída por enquanto isso aqui vai ficar assim assim na verdade eu vou descer aqui ah legal não tem ninguém que escava isso aqui nesse asteroide eu vou ter peraí é o Vitor ele ainda não tem mas já já ele ganhou outro ponto então a gente também não tem pressa com isso mas eu preciso de mais alguém escavando e vai ser o Vitor Mauro mais velocidade o Malcavian mais peso o Alexandre mais pesquisa a Ana por enquanto a Ana já tá tá apelando já já passou da mais agricultura em chapéu Lucas o Matheus já tá na construção mas dá pra colocar mais um e suprir e a Jana na escavação né melhor começar a dar uma escavação pra ela tá tá aí aqui eu vou colocar o que vou colocar uma bomba gás né que vai ser controlada os sensores provavelmente ela vai sair daqui vai trazer pra cá por enquanto o toque de carbono certo por enquanto é isso que a gente tem até eles poderem cavar ali então não adianta querer ficar acelerando não ó 300 kg de oxilito pode trazer e o que que eu vou levar pra Jana vou levar vidro vou levar vidro pra ela ela meter um painel solar lá pelo menos dois né essa aqui carrega ela consegue ela consegue construir três painel solares é vidro é material fabricado vidrão liberdade 10 vamos voltar lá na Jana não não isso aqui é o foguete timberitone a oxi mambaia deixa eu só ver qual que é o rate dela que eu não lembro mais não é tão ruim assim quando você tá com um duplicante só ela ela consome terra e água 19 kg por ciclo consome dióxido de carbono e oxigênio qual que é o rate mesmo que eu não lembro faz tanto tempo que eu não mexo com isso aqui mas eu vou construir aqui embaixo então ela vai trazer água pra cá também ela tem prioridade alta na construção né então ela vai construir antes de escavar sempre vou voltar lá em Miracent por que vocês não estão entregando as coisas aí gente ó ó aqui tá vindo entregar aqui não tá vindo entregar vou acelerar o jogo ver o que que tá acontecendo pegou o vidro beleza ó eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez como não tá entregando eu vou inverter os tanques vamos ver ah tá vendo tá vindo a entrega tá bugado então quando acontecer isso com vocês de não acontecer a entrega inverte inverte os tanques inverte os tanques que dá bom aí beleza tá tudo pronto pro lançamento só falta a tripulação ele tá preso ah não 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 consegue quebrar aqui ó o esquema das máscaras aqui tá funcionando com duas já deu uma diferença boa hein colocar uma cinco acho que aguenta tranquilo né uma cinco até o tá mais um desse aqui pra aumentar essa pressão e talvez uns desodorizadores desodorizadores tirar só esse primeiro aqui vai dar pelo menos um aí beleza, o foguete está pronto, já posso levar já o material lá para a página, vamos colocar a prioridade 9 aqui de volta, daqui eu não tenho porque estar construindo essas escadas, faz sentido já tirei o que eu queria tirar daqui, esse material errado, e o meu próximo foguete que já vai ser já a dióxido de carbono, essa é a ideia, só que eu preciso contratar alguém para levar a Jana, para levar lá para a Jana lá, infelizmente você não consegue, pelo menos por enquanto, você não consegue lançar no piloto automático, você consegue retornar no piloto automático, isso que me confundi um pouco no começo, não estava entendendo porque que eu conseguia retornar, mas é isso mesmo, você precisa do duplicante para lançar, para voltar para lançar, você não precisa do duplicante, então vamos dar uma olhada lá, como é que a Jana está se virando lá, e aí Janinha, você está indo bem, eu tenho sete plantas aqui, pronto, aqui a Jana não morre mais, e a Jana está em casa, ela está na prioridade 9 ali, ela está produzindo a própria, vou colocar aqui uma oxi mambaia, vai garantir pelo menos ir dando A, aí Jana, boa, mostra aí como é que faz para se virar, a Jana é perdida em Timberton, não é nem perdida em Marte, é perdida em Timberton, Flávio, vamos escolher um duplicante lá para trazer essa encomenda aí, e aí na hora que trouxer essa encomenda, tem mais uma mecânica que, acho que muita gente ainda não viu, vou voltar em Mirror Sent, como é que está aqui a rotina, vou adicionar uma nova rotina, eles acabaram de acordar, então vou aproveitar, que é meu duplicante aqui, mais inútil, entre aspas, todos são bons aqui, mas o Fábio, o Fábio é meu pesquisador, o Alexandre, que é meu pesquisador mais top aqui, o Alexandre Ramirez está com 10 de ciência, e o Fábio está com 20, é o Alexandre, então, Alexandre, Ramirez, você vai levar a carga para a Jana e voltar, então ele vai e volta, tá, é rápido, Alexandre, Ramirez, ele acabou de acordar, então, botar para lá, enquanto ele vem chegando aqui, vamos criar mais uma rotina, ele veio com máscara, mas essa máscara dele, não, volta, a máscara dele está bichada, vamos largar a máscara, vamos fazer equipar a máscara, e voltar para cá para ele pegar outra máscara, não, 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 negativo, mano, e ele ignora mesmo, ó, volta para cá, enquanto ele volta para lá, a gente traz ele de volta para cá, para cápsula, aê garoto, bicho bão, pronto, carga pronta, tudo certo, preparativos para o lançamento, volta, população, destino, e para cá, e para cá, ah, peraí, é porque a Jana tem pilotagem de foguete? peraí, quais são os atributos da Jana? peraí, peraí, calma aí, gente, Jana, a sobrevivente, habilidades, acavação dura, carregamento, construção, construção, pá, 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 perfil, não, não tem motivo, não era o motivo, achei que a Jana, não tem nada a ver com o astronauta, não, achei que tinha algum motivo, aí, deve ter errado, vamos, ae, mas acho que deu um, deu uma ziquinha aqui, peraí, deixa eu, tirar aqui, o Alexandre, ele vai sair, vai ser expulso, vamos, trazer ele de volta para cá, ou, estranho, agora eu fiquei sem entender o que está acontecendo, peraí, bom galera, já descobriu o que que é, tá, tá bugado mesmo, você não consegue lançar com a mesma cápsula de novo, tá, é, tem que desconstruir a cápsula e construir de novo, infelizmente, tem outra cápsula aqui, mais cápsula, construir, habilidade 10, ele está se tirando ali, construir também, porque está, voando aqui, meu, eu não volto, Alexandre, qual que é o seu problema? está com medo? é que está ajando lá? parece que tem que trocar a cápsula, ela está carregando a bateria dela, está tranquila, aqui ela tem escadinha para fazer, tem comida garantida, lembrando que ela tem 4 mil calorias, tá, então ela aguenta 4 ciclos, fora o que ela comeu, ela aguenta 4 ciclos ainda, então, o ciclo de vida aqui do, do, pango fruto é 3 ciclos, tá, então ela vai, tranquila aí, ela vai aguentar até, voltando em Mirrorsend, como é que está aqui a rotina? olha, já vão sair agora, deixa eu até descer os duplicados, e, cara, vai faltar, está aqui, falo mais um pouco aqui, trabalho, está aqui, descer alguns, tá, a cena está fora, Alexandre, não, Alexandre não, é o Pombo, vai vir para cá agora, tudo pronto do foguete, mudar o destino, vem para cá, tem o Oxilito, tem tudo, Alexandre Ramírez, somente a tripulação, tudo ok, já está carregado, já tem os 600 quilos aqui, de vidro, que eu estou mandando para Jana, para ela não ficar na vontade, e, e, pera aí, deu ruim, está com a máscara errada, par, não volta, filha da mãe, tem que tirar daqui, ele não obedece, aí eu coloco de volta, tem uma máscara novinha, né, Alexandre, tudo pronto, lançamento, só vai, ok, mapa estelar, enquanto o foguete vem, a gente precisa preparar uma coisa aqui, né, que eu não apresentei lá no, nossa, a Jana já está aqui, vamos explorar aqui, investigar, vai lá Jana, você vai encontrar aí, 3 Morb, e um Atmo Trage, que da hora, tá, eu não vou equipar nela o Atmo Trage, por quê? Porque, ela tem traje já, ela vai ficar protegida, só que ela vai respirar o oxigênio errado, né, pera aí, Trejana, Trejana, ela não tem ainda o Atmo Trage, então ela vai ficar lentona, ou não, por enquanto não, tem velocidade aqui, quem está escaldando, 2 escaldando, ah, foi da saída do foguete aqui, não tem problema, vamos voltar lá para a Jana, porque ela precisa construir uma coisinha aqui, que é isso aqui, payloader opener, que é isso aqui que vai, fazer a carga, descompactar a carga que vai ser lançada, vamos ver onde é que está o foguete aqui, ah, já chegou, ó, deixa eu dar uma pausa aqui, vamos entrar nesse foguete aqui, certo, Alexandre já está lá no piloto, eu vou dar um deploy aqui, deploy, se não me engano, cada deploy são 200 quilos, vamos olhar lá como é que está no mapa, cadê as cargas, deixa eu ver, aqui, 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 tem gente escavando lá, peraí, escaldando, sério isso aqui, mano, não precisa ficar andando aqui, já era já, vocês estão, vou voltar lá agora, peritone, aí, ó, os pacotes aqui, cada um desse aqui, cada um desse aqui, ó, está com 200 quilos de vidro, tá vendo, mais 200 aqui, deu outro, mais 200 aqui, então 600 quilos de vidro já está aqui, isso significa, que está na hora do Alexandre voltar, né, já põe ele para voltar direto, para pousar direto, então, o foguete dele já está voltando, olha lá, já apontou para cá, já colocou o timerzinho, e agora, a Jana, ela precisa chegar lá, posso passar por aqui, aí, será que é mais fácil chegar escavando, ou fazer as escadas? A Jana precisa chegar lá agora, vai Jana, constrói aí, ó, ela construiu lá o payloader, opener, coloca aqui prioridade 9, e, já já a gente volta, deixa só ela fazer essas coisas, aí, provavelmente o Alexandre Ramirez já vai ter chego lá, ó, o Alexandre já está retornando, quase voltando já, 7 segundos, e a animação aqui já é direta, tá, porque ele já vai orbitar, então, ele já vai cair direto dentro do planeta, olha lá, foi de uma vez, se eu voltar lá para Mirison, ele está pousando, isso, garoto, então, agora, já enviamos a carga, então, eu posso, tirar o Alexandre daí de dentro, agora, Alexandre, volta para descansar, vocês voltam aí para, eita, mil graus aqui, caramba, entrando aqui, não era tão quente assim não, eu tentei desconstruir, mas descongelou bem na hora, e vamos voltar lá na Jana, para ver como é que ela está, ela construiu ali a escadinha, então, ela já alcança aqui o payloader aqui, colocar a prioridade alta aqui, eu posso colocar simplesmente esvaziar a armazenagem, e aí ele vai virar o vidro já no local, ou a gente pode usar payloader opener, a prioridade 10 aqui, vamos ver a Jana fazer, fazer as graças aqui, é muito da hora isso aqui, muito bem feitinho, está estressado, só não deixa cair lá embaixo, né Jana? ai meu Deus do céu, esses duplicantes, eles não tem jeito, eles conseguem, eles conseguem, mas foi perfeito, na hora que eu vi, eu falei, não é possível, ela vai deixar cair, pega de novo lá a Jana, isso, vai conseguir né? Conseguiu, olha que da hora, para quem não tinha visto ainda, essa animação, vou até tirar aqui, olha lá, abriu, a serra abriu o negócio, e liberou o material, que está aqui dentro já, está disponível lá, só que, para tirar daqui de dentro, está lá, 200 kg de vidro, está lá dentro lá, só que para tirar daqui de dentro agora, eu precisaria fazer a parte da retirada aqui, só que a Jana não constrói, isso, e eu não tenho a pesquisa ainda dos trilhos, e a Jana também não pode construir isso, então, o que eu posso fazer, eu posso simplesmente desconstruir, o negócio, deixa eu fazer essa pesquisa aqui, para não ter né, eu posso simplesmente desconstruir agora, e esse vidro, e esse vidro vai ficar disponível para mim, para desconstruir ali, o painel solar não está disponível, ele está guardado lá dentro, o material, pimba, caiu o vidro no chão, a gente já, pimba aqui, pronto, aí a Jana praticamente, agora não vai mais precisar, tem quem está escaldando, meu Deus, não é para ir aí, estão repondo o combustível, mais uma carga de vidro, não precisa, mas beleza, por hoje é só, e por enquanto está bom, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo.